Fala galera, eu tô aqui agora gravando mais um episódio aqui pro YouTube, pro Facebook, pro podcast Startups de Alto Impacto. Nesse momento aqui agora, uma das startups que eu mentoro diretamente tá pra lançar o seu produto pela primeira vez. E você pode ver que eu tô meio ofegante, é porque é muita coisa de última hora, cara. Assim, quando a gente se planeja pra lançar um produto novo, um serviço novo, sempre tem alguma coisa de última hora, sempre tem algum desafio, sempre tem alguma coisinha por último, por mais que a gente se planeje. E muitas vezes acontece uma coisa chamada a lei de Parkinson. E a lei de Parkinson, ela diz que o tempo que você coloca pra um projeto, ele tende a, as suas atividades tendem a ocupar aquele prazo todo. Então, por exemplo, se o tempo de trabalho que eu preciso pra entregar um projeto, se é de uma semana, eu entrego ele em uma semana. Se pra esse mesmo projeto, eu coloco um prazo de um mês, a gente tende, o ser humano tende a ocupar o tempo todo. Ou seja, eu vou ocupar até um mês pra entregar um projeto que eu poderia ter entregue em uma semana. E se for seis meses ou coisa do tipo também. Então assim, isso é uma lei que funciona muito. E agora que eu tava conversando com a startup, que o pessoal tá aqui na outra sala, preparando os preparativos. Ok. Tava preparando aqui pra lançar. Muita coisa ficou pra última hora. Muita coisa ficou em cima. E assim, é uma equipe muito competente, é uma equipe muito compenetrada. Mas parece que sempre quando a gente tá planejando alguma coisa, sai algo de rota. Às vezes tem alguma coisinha que não ficou exatamente como deveria ser. E na hora de lançar, surge aquilo ali. Então, qual que é a moral da história aqui? É a gente reforçar o planejamento. Planejar e executar em cima desse planejamento é essencial pra que a gente atinja um lançamento de um produto ou de um serviço de uma forma mais efetiva. Então é muito importante a gente ter cronogramas, que a gente tenha processos. Se você usa o Trello, por exemplo, eu acho uma ferramenta muito boa. Tem outra ferramenta também chamada Airtable, que ajuda muito em processos pra equipe toda trabalhar naquilo ali pra atingir as metas durante um certo período. Então assim, é importante a gente ter os processos bem mapeados, ter o planejamento bem feito, ter as responsabilidades de cada pessoa daquele projeto, porque diz que cachorro que tem muito dono morre de fome. Isso é muito verdade. Quando não tem uma pessoa que tá com uma responsabilidade, que todo mundo é responsável por uma tarefa, parece que no final das contas ela nunca é feita. Então, essa é a mensagem que eu queria passar pra você aqui agora, nesse momento em que eu tô vivendo o lançamento de um novo produto, junto com essa startup que eu ajudo. E, assim, primeiro que é uma adrenalina participar do lançamento. Agora falta mais ou menos uma hora e pouco pra gente lançar, a gente apertar o botão de colocar o produto no mercado, de fato. Então, assim, sempre tem alguma coisinha que a gente pode minimizar os erros por conta de um planejamento. Tem muita coisa que foi muito bem feita nesse projeto e algumas coisinhas escapuliram um pouco, como faz parte também. Mas quanto mais a gente planeja, quanto mais a gente se antecipa aos erros, melhor é o nosso resultado. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Bota pra quebrar. Se você tá ouvindo pelo podcast Startup de Auto Impacto, dois episódios por dia. O primeiro episódio sai às 7h30 da manhã lá no iTunes. Se inscreve que você vai acompanhar diariamente. Se você tá ouvindo pelo Face ou pelo YouTube, dá um curtir, se inscreve no canal e compartilha também que aí a gente vai atingir mais pessoas que querem lançar seus negócios, tirar a ideia da cabeça e colocar em prática, criando um negócio real, criando a sua própria empresa. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê lá. Valeu!